Dá uma olhada nas ofertas que estão bombando no aniversário paraíba! LG K22, câmera dupla de 13 megapixels em até 10x de R$ 89,90 mensais. Red Prime 2.4, design ultra fino em até 10x de R$ 25,90 mensais. Motorola E7, câmera de 48 megapixels em até 10x de R$ 119,90 mensais. Nokia 2.4, tela HD+, de 6.5 polegadas em até 10x de R$ 134,90 mensais. Nokia 2.4, tela HD+, de 6.5 polegadas em até 10x de R$ 134,90 mensais.